E aí rapaziada, tudo bem meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal, um guassuano viajante. Pessoal, hoje é uma sexta-feira, pós-feriado, ontem dia 16 de junho foi feriado, dia de Corpus Christi. E hoje é uma sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Agora são 9 horas 45 minutos. Pessoal, estamos aqui na rodovia SP340, governador Ademar Pereira de Barros. Eu já havia prometido em alguns vídeos anteriores que eu iria fazer um vídeo sobre as entradas de Mojiguaçu. E o nosso vídeo hoje, o assunto vai ser esse pessoal, nós vamos conhecer juntos três entradas. Quero aqui mandar um abraço para você que é meu inscrito, para você que me acompanha, para você que sempre está aí ligadinho, que não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. Joinha meu, muito obrigado. E você que chegou agora, está vendo o meu vídeo pela primeira vez, chegou hoje aqui no canal, você é muito bem-vindo por aqui. Queria pedir para você se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like. Tá bom, pessoal? E não vai pagar nada, viu? Totalmente gratuito. Bem, pessoal, vamos falar então das entradas de Mojiguaçu. Nós estamos aqui na rodovia SP340, no sentido capital interior. Se você estiver vindo de São Paulo, Jundiaí, Valinhos, Campinas, Jaguariúna, Olambra, Mojimirim, esse é o caminho, é a rodovia SP340. Então, aqui logo à nossa frente, nós vamos ter a nossa primeira entrada para a cidade de Mojiguaçu. Tá bom, pessoal? Mojiguaçu tem seis entradas nessa rodovia. E hoje nós vamos conhecer três entradas. Essa aqui é a saída 168. Tem uma placa aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui é a saída 168, é a primeira entrada. Se você for sentido zona sul de Mojiguaçu, essa é a entrada. Também dá para ir para o centro da cidade. Melhor, dá para ir para a cidade toda, né? Mas se você for para a zona sul, essa aqui, pessoal, é a entrada. É a primeira entrada. Tá bom? Aí agora nós vamos sentido a segunda entrada. A segunda entrada de Mojiguaçu é a entrada principal. Tá bom? Se você for ali para os shoppings de Mojiguaçu, for para a área central, a entrada é essa daqui, a segunda, que nós vamos ver logo aqui à nossa frente. O dia hoje está bonito, pessoal. A temperatura agora está 20 graus. Está muito gostoso. Hoje não está frio, não está calor. Está muito gostoso mesmo. Aqui à esquerda da nossa tela, nós temos aqui essa fábrica de papel e celulose, né? Que é uma fábrica bastante conhecida. Aqui Mojiguaçu. Aí está essa chaminé colorida e a fábrica. Aqui, pessoal, tem essa placa indicando que é a segunda saída para Mojiguaçu. Para você que não sabe, Mojiguaçu está aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas. É uma cidade bem gostosa. Eu sou guassuano e suspeito de falar, né? Mas Mojiguaçu é uma cidade muito boa, pessoal. Essa aqui, pessoal, é a saída 171. Aliás, é a entrada 171. Desculpa, eu errei aqui. É a entrada principal da cidade. É essa aqui, ó. Que a gente acabou de passar aí. Está vendo? Aqui é a entrada principal de Mojiguaçu. Para você que está vindo sentido capital interior. E logo à nossa frente, pessoal, a pista, ela vai dividir. Essa aqui é a rodovia SP340. E ela vai seguir logo ali à nossa frente para a esquerda. Se você for para a esquerda, você vai sentido Aguaí, São João da Boa Vista, Casa Branca, Pirassununga, Divinolândia. E aí vai. Mas nós vamos acessar agora aqui. Vocês vão ver. Tem uma bifurcação aqui, ó. Nós vamos ficar na pista da direita e vamos acessar a rodovia SP342. Que ela vai sentido Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim. E aí já é Minas Gerais, Andradas. Depois Poços de Caldas. Mojiguaçu está bem na divisa aqui com Minas, pessoal. Eu acredito que daqui de Mojiguaçu até divisa com Minas, não dá mais do que 35 km. Nós estamos bem pertinho aqui da divisa com Minas Gerais. É só seguir essa rodovia aqui, ó. Que é a SP342. Ela vai duplicada até lá na divisa com o estado de Minas. Aí depois, dali para frente, ela se torna pista simples. Aí a gente já vai estar no estado de Minas. Então, pessoal, aqui é a terceira entrada, tá bom? Para quem está vindo da capital de São Paulo, Campinas e todas essas cidades que eu já falei. Aqui é a saída 172. Nós vamos sair nela. Outro dia, em outro vídeo, nós vamos conhecer as outras entradas de Mojiguaçu. Aqui a gente vai entrar pelo bairro Parque Cidade Nova. Aí, pessoal, já estamos dentro de Mojiguaçu. Quero mandar aqui meu abraço a toda a população guaçoana. Um povo hospitaleiro, um povo educado, um povo muito bom, pessoal. Se você não conhece Mojiguaçu, eu te convido a vir conhecer, a vir tomar um cafezinho aqui conosco. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, pessoal, como a gente estava comentando ali, hoje nós conhecemos as três primeiras entradas de Mojiguaçu, vindo sentido capital interior. E outro dia, gente, eu vou mostrar as outras, né? E agora nós estamos aqui acessando a Avenida dos Bandeirantes. Essa Avenida Bandeirantes. É uma avenida, ela começa, aqui é a zona norte de Mojiguaçu. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí, ó, tá vendo a moça atravessando? Aqui em Mojiguaçu, os motoristas aqui têm um bom hábito de parar nas faixas de pedestre e deixar o pedestre atravessar. Isso é uma coisa boa que tem aqui em Mojiguaçu. Então, se você vier passear aqui, fica bastante atento com isso. Porque como os pedestres estão acostumados e os carros vão parar, eles atravessam. Então, cuidado pra você não causar um acidente aí, pessoal. Quando você vê uma faixa de pedestre e perceber que tem alguém que vai atravessar, fica bastante atento. Então, falando aqui da Avenida Bandeirantes, ela começa na zona norte, lá no extremo da zona norte, e vai até o centro de Mojiguaçu. A única questão é que ela muda de nome. Ela continua a mesma avenida, porém ela vai mudar de nome. A nossa frente aí, ela vai transformar, assim, a Avenida Washington-Louis e depois a Avenida 9 de Abril, que vai até o centro. Eu acredito que essa avenida deva ter uns 4, 5 quilômetros de extensão, mudando de nome duas vezes, como eu falei pra vocês. Então, pessoal, esse bairro aqui é o bairro Parque Cidade Nova. É um bairro super plano, gente. Muito plano. É um bairro bem gostoso, viu? E eu confesso pra vocês que eu gostaria de morar aqui, nesse bairro. É um bairro plano, de ruas amplas. É um bairro residencial. E toda a vida noturna de Mojiguaçu acontece aqui nesse bairro, pessoal. Hoje não, mas no próximo vídeo eu vou... Eu prometo pra vocês que eu vou passar mostrando os barzinhos. A vida noturna guassuana acontece por aqui. Tem uma avenida aqui... É... Onde tem os bares da cidade, né? Que ficam abertos durante a noite. E tem uns barzinhos muito bons. Então, por sinal, tem um bar bem famoso aqui que chama Botequim. É um bar bastante frequentado. É... E famoso em toda a região. O pessoal da região toda vem... Vem nesse bar aí, porque... Ele ficou bastante conhecido. E ele é nessa avenida que nós estamos aqui, ó. Nessa avenida aqui, à nossa direita. Essa avenida aqui, pessoal, é... Aos domingos acontece a Feira Livre. Uma feira bastante grande. É outra coisa boa que tem aqui em Manjiguassu, que... Eu convido vocês pra vim conhecer. É a Feira Livre aos domingos. É muito simples e fácil de chegar. Se tem qualquer dúvida, chegou aqui em Manjiguassu e perguntou onde fica a Feira... A Feira Livre do domingo. Acontece também nessa rua aqui, ó. São várias ruas. Acho que umas cinco ruas o total. Que é montada essa feira. Perguntou aqui em Manjiguassu em qualquer comércio, no posto de combustível. Todo mundo vai saber te ensinar a chegar aqui na Feira Livre de domingo. Bom, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, né? O foco dele era mostrar as entradas de Manjiguassu. E... Pra ele não ficar muito extenso, né? Vamos encerrando ele por aqui. Quero deixar um abraço pra você que é meu inscrito. Pra você que me segue, me acompanha. Não esqueçam, pessoal, de deixar o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda bastante. Isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdos pra vocês. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Que Deus possa abençoar vocês. Um excelente final de semana. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Combinado assim? Fui! Fui! Fui!